Eles são de todos os tamanhos e cores, tudo para chamar a atenção do consumidor nesse período, a época mais doce do ano, a Páscoa. Mas além dos ovos industrializados que podemos encontrar nos supermercados, a opção da venda do ovo gourmet vem ganhando o paladar do consumidor. A Tâmara, por exemplo, já trabalha há um tempo com a fabricação de doces e nessa época ela também fatura com a venda dos ovos. Esse ano antecipamos a nossa produção dos ovos de Páscoa, devido a grande procura. Inclusive aumentou cerca de 40% da procura das vendas em relação ao ano passado. Então estamos com uma grande expectativa que a Páscoa de 2024 será uma das melhores Páscoas. Assim como o Jackson, que teve as expectativas de encomendas superadas. Tivemos que dobrar nossa produção mais do que esperado, que a gente tinha feito a organização para uma produção e as nossas expectativas foram dobradas, por conta que a gente não imaginava o tanto de encomendas que iremos receber. Estamos correndo contra o tempo para poder entregar ovos de Páscoa a todos que estão encomendando. Nosso canal de venda é através do WhatsApp e pelo Instagram também. A gente faz divulgação pelo Instagram, algumas páginas divulgam a gente e a gente acaba fechando pedidos somente pelo WhatsApp. Esse ano a Páscoa está sendo uma correria maior do que a que tivemos no ano passado. Estamos já vendendo praticamente o dobro da produção que a gente teve no ano passado. Seja na produção caseira ou na indústria, há um otimismo na venda de chocolates nesta Páscoa. Mas eles continuam ali, esperando pelo consumidor. Segundo a Associação Brasileira de Indústrias de Chocolate, 58 milhões de unidades foram produzidas para esta Páscoa. Ou seja, um aumento de 16% comparado ao ano passado. Os ovos de Páscoa artesanais e as caixas de bombons industrializados são os itens que mais atrairão o consumidor neste ano. Nesta rede de supermercados, o gerente fala da expectativa de vendas para este ano. Já acreditamos que possivelmente o nosso estoque não chegue até domingo, né? Por conta da procura que está muito bom. Até porque nós podemos encontrar uma variedade aqui de itens para Páscoa. Sim, uma variedade. A gente tem aqui do ovo, do mais em conta até o mais caro, né? Vamos dizer assim, de R$ 30,00 até R$ 100,00, R$ 100,00. Então, assim, a variedade é muito grande. Com relação ao ovo de Páscoa, temos as caixetas também, temos os tabletes. Então, assim, é opcional para o cliente dar de presente, fazendo seus kits, enfim, ficar a cargo dele. A opção de preço e também de variedades, assim, de modelos é o que não falta. Quem tem criança sabe bem o que eu estou falando. A gente sempre dá um jeito ali de deixar a Páscoa um pouco mais doce.